Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Espero como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e sejam muito bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda Hoje meio gripado, enfim, antes da gente começar a falar, este CD Contém diversos pontos de Umbanda que são cantados lá no primado do Brasil Eu fiz um post no Facebook falando, quem tiver interesse me avisa, que eu passo o preço, o valor do frete e é baratinho, né? Enfim, se você é novo no canal, meu irmão, minha irmã, acabou de chegar, caiu de paraquedas, gratidão Por estar aqui, espero de alguma forma te ajudar nessa caminhada sua e vamos crescer, vamos aprender juntos Me dá uma oportunidade, se inscreve no canal O que a gente vai falar hoje? É um assunto que é inesgotável ao meu ver, assim, a gente tem sempre que reforçar isso Eu vou focar em alguns aspectos, mas o ponto, um dos pontos-chave é Exu precisa beber, Pombagira precisa beber, vamos falar sobre isso? Lá no passado, nos primórdios, quando a Umbanda surgiu Não, vou mais além, vou mais para trás Quando o Espiritismo deu seus primeiros passos no século XIX Quando Allan Kardec, até então ele era o Leon Hipólite e não Allan Kardec Quando ele começou a tomar ciência desses fenômenos mediúnicos que aconteciam Quando ele começou a ir, ver o que estava acontecendo Existiam alguns fenômenos físicos Como as mesas girantes, como tem relatos, inclusive de Léo de Souza aqui no Brasil De sentar no sofá, o sofá subir e descer através da mediunidade E para que era necessário ter esses efeitos físicos Nas reuniões mediúnicas? Para dar credibilidade ao que estava acontecendo Para que ninguém achasse que era um show de mágicas E sim, um aspecto religioso em volta Para que ganhasse a atenção necessária Para que trouxesse a mensagem que precisava trazer Naquela época o Espiritismo Na Umbanda, dadas as proporções, ocorreu de forma semelhante O que eu quero dizer? No início, muitas das incorporações eram de forma inconsciente Para que a entidade conseguisse, dominando totalmente o intelecto do seu médium Trazer as suas mensagens, as suas orientações O pai de amante do Trindade recentemente me ensinou Que também muitos médiums de Umbanda naquela época Eram totalmente analfabetos Então como é que eles conseguiriam Sem desrespeitar ninguém, pelo amor de Deus Mas como é que eles iriam conseguir trazer mensagens, orientações Ou trazer mensagens escritas sobre a Umbanda Então a entidade precisava dominar totalmente o intelecto desse médium Por isso as incorporações inconscientes Com o passar do tempo, tanto os fenômenos físicos no Espiritismo Quanto as incorporações inconscientes na Umbanda Se tornaram desnecessárias A palavra é essa, desnecessárias E a tendência, eu já falei isso em outros vídeos No meu ver, o planeta passando De um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração Até a forma de incorporação consciente ou semiconsciente Como nós conhecemos hoje Também vai deixar de existir Talvez vire só a questão da intuição Enfim É uma opinião ainda muito contraditória Mas alguns nomes da Umbanda Que a gente fala no dia a dia Tem esse mesmo caminho Para essa mesma opinião Nós convergimos nessa mesma opinião Enfim Tudo isso Para falar de Exu Alexandre Comino Diz que Exu É o ponto forte E o ponto fraco da religião E eu concordo em gênero numeligral com ele E aí nos cabem Algumas Explanações Sobre Exu Por que que lá atrás Exu utilizava A bebida Por que que o Exu Utilizava a pinga E não um caboclo Não um preto velho Por exemplo É muito simples O grau Exu De entidade Tá Não estou questionando Evolução Perceba meu irmão Minha irmã Não estou questionando Evolução Da entidade Mas o grau Exu Os espíritos agrupados No grau Exu Que já adquiriram O grau Exu Ou seja São espíritos evoluídos Até chegarem a esse grau De Exu Como o plano espiritual Dos Exus É um plano mais denso Naturalmente Mais parecido com o nosso Lá atrás O Exu Utilizava A bebida Através do seu médium Ingeria A bebida Para que a bebida Fizesse efeito No corpo astral Do médium No duplo etérico Ou corpo astral Chame como quiser E através Dessa força No duplo etérico Ou no corpo astral A entidade Manipulava Essa energia Na utilização Para o fim Que fosse De ajudar Quem quer que seja Lembrando Que Exu Nunca fez o mal E nem é porque Às vezes Ingeria o álcool Que faria o mal A alguém Não é isso que estamos Questionando também Mas às vezes Para quebrar Alguma demanda Alguma magia Algum trabalho Feito para alguém Existia essa ingestão Da bebida Para que A entidade Manipulasse essa energia No duplo etérico Que energias são essas Olha Só parar para pensar O álcool A gente tem a questão Da terra Tem a questão Da cana Então tem a força Do Nossa Eu esqueci Enfim Manipula As forças Da terra Da plantação As forças Da planta Tem toda a questão Dos Meu Deus Do céu Toda a energia Que se faz Em torno Do ser vivo Que é A planta Enfim A entidade Esquece essa parte Meu irmão Porque eu esqueci o nome Que eu quero falar E A entidade Manipulava Manipula essa força Em benefício De alguém Mesma coisa O charuto O cachimbo A entidade Utiliza também Todos os elementos Elementais Pronto A entidade Manipula Energia Dos elementais E A mesma coisa Com o charuto Quando a gente usa Acende o charuto Numa entrega Você tem sempre Que acender o charuto Para que Os elementais Do fogo Estejam ali Presentes Da terra Percebe A gente tem que ativar Então é isso que acontecia A entidade Ingeria A bebida Para ativar Essa energia No médio E poder manipular Ela Conforme ela Necessitava Com o passar Do tempo Isso foi Deixando De ser necessário Entre outros Motivos Porque O médium Acabava se Confundindo E enchia A cara Tomava uma Garrafa Duas de pinga Justificando Usando a muleta De que era O seu Exu Uma garrafa De champanhe Duas Justificando Que era Sua pombagira Isso Não faz sentido Nunca fez sentido O Exu A pombagira Nunca precisou Nunca necessitou Dessa quantidade De bebida Mas Dada A má interpretação De alguns médios Imaginando Que poderiam Que incorporou Com o Exu Tá tudo liberado O que é uma visão Equivocadíssima Enchiam Literalmente A cara E saiam Bêbados A gira O que é horrível Feio Quando a entidade Fazia uso Da ingestão Do álcool Na quantidade De fato Necessária Pra trabalhar Nem Nem o hálito Ficava Com o cheiro De álcool Quando a entidade Ia embora Até isso A entidade Levava Embora E aí Cabe um parênteses Nesse assunto Porque quando a gente Fala então Que Exu Não precisava E não precisa Beber Nem pombagira Nos leva A uma série De outros Assuntos De mesma importância Por exemplo Meu Exu Precisa ser Doutrinado Meu Exu Tem que Rosnar Meu Exu Tem que Babar Meu Exu Tem que Falar palavrão Se meu Exu Não der uma Gargalhada Ele não é um Exu Se a minha Pombagira Não se insinuar Ela não é uma Pombagira E aí eu te respondo Se teu Exu E tua Pombagira Não fizeram Nada disso Que eu falei Tá perfeito Eles são Exu E são Pombagira Exatamente Como qualquer outro É você Meu irmão Que parou De se influenciar Pelo que o outro faz E deixou De atuar mais Pelo animismo E se deixou Levar mais Pela incorporação E nesse caso Você Meu irmão Tá de parabéns Nota 10 Pra você Porque é exatamente isso Tá na hora Da gente começar A desmistificar De fato O que é Exu O teu Exu Meu irmão Minha irmã Não precisa ser Doutrinado Isso não existe O teu Exu Ele é evoluidíssimo Muito mais Do que você Muito mais Do que você Por exemplo Muito Exu Carrega o grau Exu Porque quer Teria evolução suficiente Pra atuar em outra linha Mas ele prefere Estar No grau Exu Porque ele pode Auxiliar Com forças Que ele já conhece Renato O meu Exu Chega E me deixa Todo curvado Depois eu fico Morrendo de dor No corpo Não é teu Exu Sinto te informar Ah Meu Exu Me entorta A mão de um jeito Depois fica tudo doendo Não é teu Exu Sinto te informar Meu Exu Chega Ele rosna Cospe no chão Não é teu Exu Eu sinto te informar Ah Meu Exu Fala palavrão Pra caramba Não é teu Exu Eu sinto te informar Eu sinto te informar Teu Exu não precisa de nada disso É somente a minha posição E a forma como eu atuo E a forma como sou orientado A orientar É só isso Ok Renato E na sua casa Como é que vai funcionar Exatamente desse jeito Exatamente assim Não precisa ser contorcionista Pra incorporar A chupomagira Não precisa se insinuar Pra falar que tá com pombagira Não precisa gargalhar alto Não precisa rosnar Não precisa cuspir E se falar palavrão Desincorpora na hora E o médium Vai sofrer um pequeno gancho Pra refletir sobre a vida Umbanda É coisa séria Pra gente séria Então é assim Que a gente tem que se postar E tá na hora De tirar essa máscara Esse véu Do desconhecimento Sobre Exu Tá Então Partindo do princípio Que Exu não precisa ser doutrinado Quem tem que ser doutrinado É você Médio Nunca teu Exu Não precisa ser doutrinado Não cospe Não fala palavrão Não se insinua Partindo destes princípios A gente conclui também Que Exu Não precisa beber nada É claro que não precisa É óbvio que não precisa Renato Mas e o Você explicou Da força que ele manipula Na ingestão do álcool Dos elementais Ok Ele faz de outra forma Hoje em dia nós temos Totais condições E a entidade também De trabalhar de outro modo Por exemplo Deixando essa força Ser manipulada Numa quartinha Num ponto de força Dentro do terreiro Por exemplo Se for o caso Se for necessário Eu falo Mas o senhor Exu Que me acompanha Se eu tranca a rua Ele toma água Ele não toma água Porque ele quer Toma água Para hidratar O aparelho dele Só isso Percebe? Ele usa A pinha usa Mas para fazer Para manipular energia Somente sem Sem ingestão nenhuma Ok? Partindo Dessa revolução De Exu Que a gente está aqui colocando Exu não precisa beber Exu não precisa ser doutrinado Exu não fala Palavrão Exu não 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 Faz o mal A ninguém Pombagira Não precisa se insinuar Exu não foi bandido E Pombagira Não foi prostituta Está claro isso? Eu espero que seja muito claro isso Essa concepção em você Meu irmão E em você Minha irmã O que uma incorporação De Exu O que uma incorporação De Pombagira Traz É o afloramento É a exteriorização Do nosso íntimo Dos nossos anseios Dos nossos receios Dos nossos medos Tudo aquilo que a gente guarda Naquela caixinha dos segredos Que nós temos guardado dentro da gente O Exu e a Pombagira Eles tem o dom De externar isso Por pra fora Pra quê? Ah, pra te por pra baixo Ou pra te ridicularizar Não, muito pelo contrário Pra te mostrar Pra te mostrar que você é maior Do que isso Pra te mostrar Que você tem mais condições Do que isso A Pombagira Ela vem trazer Às vezes pra você Minha irmã O sagrado feminino Ela vem te trazer A tua beleza Exterior e interior Ela vem te trazer A sua autovalorização Enquanto mulher Enquanto ser humano Pra que você deixe De achar Que os outros São melhores do que você Pra que você saiba O seu real valor É isso que a Pombagira traz É isso que a Pombagira te ajuda E no homem Que manifesta a Pombagira E é perfeito O homem incorporar a Pombagira Ela traz O mesmo sagrado feminino No sentido De que o homem Respeite cada vez mais A mulher Pela pessoa Pelo ser humano Por tudo que a mulher faz Por tudo que a mulher faz A mais Que o homem E nós não damos valor Fingimos que nem vemos É isso que a Pombagira traz Esse respeito Essa valorização Do sagrado feminino Essa valorização De todas as mulheres É isso Que a Pombagira traz No homem E na mulher Tá claro isso Meu irmão Minha irmã Para de achar Que Pombagira traz O homem Amarra Faz Acontece Esquece Esquece Não deturpe O que é sagrado Não deturpe O que é lindo O que é maravilhoso Eram essas As minhas considerações Para o dia de hoje Ainda tem Um mundo de coisas Para falar de achu E Pombagira Mas hoje Eu vou controlar Vou segurar Só nisso aqui Deixo claro de novo Que é a minha Visão sobre o assunto Minha Renato Deixa nos comentários Qual a sua opinião O que você pensa Sobre isso Espero não ter ofendido Ninguém Não é esse o intuito Mas sim Que eu tenha despertado Uma forma Pelo menos De você refletir Sobre o assunto É só isso Tá certo Meu irmão Minha irmã Gratidão pela carona Podem descer Eu estou abaixo De 60 km por hora Pode pular Que está tudo certo Minha gratidão Meu axé Meu saravá E um grande Um grande Um grande Um grande abraço Que Ante Que Ante Que Ante Que Ante Semana Sele